Meus caros amigos e amigas, Jesus usava muito as parábolas. E o povo pergunta por quê? Por que Jesus não dava um ensinamento assim mais objetivo, direto? Por que ele usa parábola? Parábola a gente sabe, é uma história, é uma alegoria, mas que contém uma verdade religiosa profunda. São maravilhosas as parábolas que Jesus conta, e conta muito. Parábola sobre o reino de Deus, parábola sobre a misericórdia. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, que coisa maravilhosa a parábola do filho pródigo. Ele conta também aquela parábola da mulher que perdeu a sua moedinha de ouro, então varre toda a casa, encontra aquela moeda, quando ela encontra aquela moeda, ela se alegra, chama as amigas para fazer festa. Jesus está se referindo à conversão de um pecador. Ele vai dizer, existe mais alegria no céu por um pecador que se converta, do que por 99 justos que fazem penitência. Aí ele conta aquela parábola do bom pastor, que deixa 99 ovelhas no aprisco, e vai buscar uma que está perdida. E vai, ele desce as montanhas, desce aos abismos, e vai buscar aquela ovelhinha, quem sabe ali, presa do lobo, quem sabe ali, enroscada nos espinheiros, ele pega aquela ovelha, coloca nos seus ombros, e ele traz para casa. Então Jesus usa a parábola. Por que a parábola? Por muitos motivos. Primeiro porque a parábola pode ser entendida por aquele que é uma pessoa muito culta, um doutor, até um cientista, e a parábola pode ser entendida também por aquele que é analfabeto. E cada um tira o ensinamento necessário da parábola. É impressionante quando você conta uma parábola de Jesus, e você diz para o povo assim, agora vamos partilhar. Cada um coloca aí o que entendeu dessa parábola. Quanta coisa maravilhosa surge. Quantos ensinamentos maravilhosos surgem do desdobramento da parábola. Então Jesus deixou isso. Santo Agostinho disse assim, a parábola não deixa o ensinamento ficar assim, a gente sentir um fastio, ou seja, a gente se cansar de ler a mesma coisa. Você lê a mesma parábola dez vezes, e dez vezes você pode ter um ensinamento diferente. E também, como a parábola não é algo fixo, o Espírito Santo também, que é aquele que age nos corações, o Espírito Santo também consegue, no coração de cada um, fazer com que a pessoa tenha um entendimento adequado à sua necessidade, ao seu estado de vida, a conversão que a pessoa precisa, o rumo de vida que ela precisa, quem sabe um discernimento num problema que ela está vivendo. Claro, se o Senhor, que é o grande mestre, ele que é a onipotência, ele que é a onisciência, ele se escolheu esse jeito de pregar, é porque é um jeito maravilhoso. E a gente percebe que muitos pregadores usam isso. Eu mesmo escrevi um livro com duzentas parábolas, parábolas de sabedoria. Lendo aquelas parábolas, a gente tira dali muitos ensinamentos maravilhosos de sabedoria para a nossa vida.